É vendo as fotos que padre Raimundo Guizoni recorda do passado, como a primeira missa celebrada no dia 8 de dezembro de 1949. De família tradicional e muito católica, ele lembra como se fosse hoje o momento em que decidiu entrar no seminário e seguir a vocação de sacerdote. O padre foi coroinha e sempre prestava atenção na rotina dos padres. Então fui querendo celebrar como eles celebravam, viver a vida que eles levavam e foi nascendo a vocação. Quando eu manifestei isso para os meus pais, eles ficaram contentes, porque meu pai e minha mãe eram gente da igreja. E olha que as irmãs do colégio não acreditavam que o padre continuasse no seminário. Algumas delas diziam ao pai e à mãe, o Raimundinho não vai ficar muito tempo no seminário. Daqui a um mês ele já está de volta. Não dava muita fé. Mas olha lá, se enganaram redondamente. Dos 60 anos de vida como sacerdote, padre Raimundo Guizoni dedicou 54 no município de Tubarão. Mais precisamente, aqui, na Catedral de Ocesana. Padre Raimundo é lembrado até hoje como um dos grandes incentivadores e coordenadores pela construção da igreja. Assim, nesses mais de 50 anos, padre Raimundo sai da residência onde mora e caminha até a Catedral. Ali, depois de escolher as túnicas, realiza celebrações. Hoje, com 84 anos, Guizoni fala que a vida religiosa e o sonho de um padre nunca acabam. O que passa no coração do padre, no meu coração, é um sentimento de mistério e de gratidão. O mistério é o mistério sacerdotal. A grande graça que Deus me deu de ser chamado para trabalhar na igreja, trabalhar com o povo de Deus. E eu me sinto tão agraciado que não há palavras que, nesse momento, possa expressar aquela gratidão que eu devo a Deus que me chamou. Padre Raimundo confessa que tem um sentimento diferenciado à Nossa Senhora. Por onde passou, sempre tinha santa como padroeira. A devoção vem desde pequeno. Quando eu fui para o seminário, foi no seminário Nossa Senhora de Lourdes. Quando eu fui para São Leopoldo, era o seminário Nossa Senhora da Conceição. Quando eu fui trabalhar em Araranguá, era Nossa Senhora Mãe dos Homens. E quando eu vim para Tubarão, Nossa Senhora da Piedade. Então, meu coração estava assim aberto para essa devoção à Maria, a grande protetora da minha caminhada. Tanto que eu me consagrei ao sacerdócio com esse lema. Nas mãos da medianeira, entrego o meu sacerdócio. Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida